Valeu E esta dictadura No moro de democracia E esta dictadura No moro de democracia No morimos ni amor No nos asumimos amor Entregamos la sangre De los que dieron su vida Por sus ideas Tu mundo luego Tu mundo mejor Tu lucha, nuestra lucha Lucho por nuestra causa Y nos vemos sin daño Nuestros valores Y estos dados Tu lucha continúa En nuestra memoria En nuestra memoria Toda es el viento Y por vivo que nunca Tu lucha está vivo En nuestra memoria En nuestra memoria En nuestra memoria En nuestra memoria De los que dieron su vida Por sus ideas Tu mundo nuevo Tu mundo mejor Para todos Tu lucha En nuestra memoria En nuestra memoria En nuestra memoria Con 30 mil compañeros desaparecidos Y nos vemos sin daño 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 En nuestra memoria Y nos vemos sin daño 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 El temblor En nuestro психo Pco lighting Otrigas Y nos vemos sin daño A nossa história, é que se repite, para só me derrubar, a de um patrão, programado, e o cumprido, a sua patrão, programado, e o cumprido. A nossa história, é que se repite, para só me derrubar, a de um patrão, programado, e o cumprido. A nossa história, é que se repite, para só me derrubar. Os mesmos mesmos, que antes nos hicieron com a nozura E agora me quero morrer, sem resistência E agora me quero morrer, sem que se oponja Minha dúvida e democracia, é o mesmo Minha dúvida e democracia, é o mesmo Minha dúvida e democracia, é a mesma terra Nos tives secuestrando e desaparecendo Nos tives torturosos e atacando Aire, revela-se, é a sua operação Aire, sua levante, ante a sua flor Minha dúvida e democracia, é o mesmo Minha dúvida e democracia, é a sua operação